Pronto, agora Saulo aceitou Jesus, agora Saulo é batizado com o Espírito Santo, pronto, pregar o Evangelho. Aí a gente lê o contexto e pensa né, é simples assim, é fácil assim? Um dia está com o coração fechado, não querendo fazer a vontade de Deus? Um dia você fala Senhor, eu não quero ir, no outro dia você já está indo, deixa eu dizer, lembra que eu falei? A gente passa por processos em que Deus vai nos ensinar, a mudança ela não é da água para o vinho, nós somos formados na fornalha da aflição. Eu preguei agora no culto de seis horas, o inimigo, ele faz de tudo para nos parar e quanta das vezes é tudo a permissão de Deus, porque através de Erebiá e Decanta desse tempo, o Senhor está gerando crescimento, o Senhor está gerando estrutura, Erebiá e Decanta, o Senhor está gerando intimidade, o Senhor está afirmando os teus pés na rocha, no momento em que Deus está permitindo sim te perseguir, no momento em que Deus está permitindo sim Delebiá e Decanta levantarem contra a tua vida, no momento em que Deus está permitindo o inimigo tocar, Ebiá e Decanta para saltar, É Deus, Erebiá e Decanta te ensinando, é Deus, Erebiá e Decanta te dando estrutura, Calabadecova. O que foi que Deus disse? Eu vou ensinar esse homem a aprender o que deve sofrer pelo meu nome, Erebiá e Decanta. A minha geração precisa Erebiá e Decanta ser transformada, a minha geração precisa ser moldada, Calabade, Erebiá e Decanta. Porque a minha geração, a gente tem que pisar em ovos para não machucar e a pessoa abandonar o cargo, a gente tem que pisar em ovos para poder exortar, porque senão não volta mais na igreja e vai numa outra oba, oba, que pode tudo. A minha geração, misericórdia, Lapade, Erebiá e Decanta, eu acho que ainda não entendeu o que é Evangelho, porque Erebiá e Decanta, que é uma vida maravilhosa, que é uma vida de holofotes, que é uma vida de Erebiá e Decanta, de conforto, de mordomia, enquanto deixa eu dizer, porque devemos aprender, Erebiá e Decanta, está achando que de ignorante passou a ser bonzinho fácil? Está achando Erebiá e Decanta, de perseguidor passou a ser Erebiá e Decanta ungido fácil? Paulo só começa, aquele homem soberbo, tendo que fugir dentro de um cesto, através de um muro. Paulo teve que passar um momento de humilhação na vida dele, Lapade, Erebiá e Decanta, lá estava o homem soberbo, lá estava o homem que cantava a vitória, agora tendo que fugir escondido dentro de um cesto. Paulo ia pregar nos lugares e ele era expulso, ele era chotado de lá. Pensa num lugar que o homem aí chegava e era bem recebido, que todo mundo aplaudia, olha aí, o maior pegador de crente, olha aí, o maior perseguidor, e de repente ele chega e as pessoas colocam ele para correr. E as pessoas colocam ele para correr. Eu quero Maturidade na tua vida, eu quero Maturidade na tua vida. Filha, filha, eu permito, porque quando a tempestade vier, Erebiá e Decanta, ela não vai te balançar. Quando o Erebanai decanta, o tempo difícil chegar, Alemanai, eu vou te encontrar orando, Calabás. Aleluia!